Como inserir portas aqui dentro do Promob? Na aula anterior a gente aprendeu a trabalhar com materiais, de organizar eles, reorganizar a questão da escala. Mas como é que a gente vai trabalhar inserindo um novo módulo? Uma porta, uma janela, um elemento, um móvel aqui dentro do Promob? Não estou lembrado não. Seguinte, aqui em cima a gente vai ter um menu chamado Modus. E observe que ele fica paralelo ao menu inferior que é o de materiais. E se você tiver os dois abertos, você não consegue nem ver seu projeto. Sabia não? Então vem no de materiais, desativa o AutoRide e vem agora no menu de módulos. Antes de você sair clicando e tentando decifrar tudo, deixa eu te explicar. Aqui em cima você tem vários menus. Eu tenho menus das linhas de objetos de trabalho dentro do Promob. Então, por exemplo, o Promob é um software que ele roda online dentro da loja de móveis que você vai trabalhar. E geralmente aquela loja tem parcerias com outras linhas de trabalho. Feito da Eletrolux, Tramontina. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E automaticamente essas lojas, essas fábricas, na verdade, Eletrolux, Tramontina, elas fazem o upload dos elementos que elas vendem através das lojas de planejados. Então você vai conseguir ter acesso a vários móveis que não necessariamente a sua loja fabrica, mas que você também pode trabalhar como revendedor. Beleza? Sendo que antes de a gente falar sobre isso, orçamento e um bocado de coisa que a gente ainda vai ver, eu quero te explicar sobre decoração. Como é que a gente fala aqui do menu decore, exatamente. Esse menu decore é responsável por inserir elementos que vão humanizar o seu projeto e não necessariamente a sua loja vai vender. Obviamente as lojas grandes de móveis planejados não trabalham vendendo porta. As lojas menores até fazem, mas as grandes não fazem. Sendo que é interessante você colocar uma porta, botar uma janela para poder humanizar o seu projeto e se eu queria te entender melhor como é que ele vai funcionar. E até para você poder simular se a sua porta, quando abrir, vai bater no móvel, se não vai. Então, vem aqui na opção de decore. E abaixo de decore você vai ter vários submenus. Tem portas, tem janela, cozinha, pão de elétrica, pão de hidráulica, mesa, cadeira. Está vendo? Vários elementos que a sua loja não vai vender, mas vai ser utilizado como decoração. Então, vem na opção de portas e vamos escolher agora essa porta aqui, a porta 5. Então, como é que eu insiro ela na minha parede? Basta clicar, segurar, assim como os materiais e arrastar aqui para a sua parede. Clicou, soltou. A sua porta aparece. Para persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Obviamente demora um pouco porque a bicha está carregando aí. Meu computador, velho de guerra, está cansado de um feriado aí. E o meu promóvel agora bugou, mas observem aí, a nossa porta já aparece. A primeira coisa que os alunos perguntam é a seguinte. Diego, eu não quero que abra para esse lado, eu quero que abra para o outro. Como é que eu faço? Velho, aperta a letra I para inverter. Ele já muda a abertura da porta. Ah, amigo, como é que eu movimento? Eu quero a porta mais para a direita, mais para a esquerda. Como é que eu mudo o tamanho dela? Como é que ela roda para dentro, roda para fora? Calma. A gente vai aprender isso, mas é o conteúdo da nossa próxima aula. Antes disso, exercite, treine, pratique. Pegue outra porta, coloque. Pegue uma janela, coloque. É interessante você aprender sobre isso. Beleza? E na nossa próxima aula a gente vai aprender como melhorar a modelagem, né? Como é que a gente pode, na verdade, editar, mover, modificar as propriedades do nosso elemento. Então, até a próxima aula do nosso curso de PromoveBase. E na próxima aula do nosso curso de PromoveBase. E na próxima aula do nosso curso de PromoveBase.